Música Yuppie! Vídeo novo! Uhul! Legal! Oh, Lucas! Oh, cara, eu custei pegando sono, mano! Eu tenho que trabalhar amanhã cedo! Não, não! Vai dormir, cara! Já é 10 horas da noite! Não! É que eu fiz um acampamento! Acampamento 10 horas da noite? Tinha que ser mais cedo, um pouco! Mas vou lá! Olha, eu não quero! Amanhã eu brinco contigo, cara! Agora eu só quero descansar! Olha se eu vou sair pra brincar 10 horas da noite! Não tem pensar! Ah, tá bom! Eu vou ir lá! Acorda! Que isso? Oh! Sai daqui! Deixa eu dormir! Cadê? Sai! Vai pro seu corpo! Sai! Sai! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom! Vencei! Eu sou sempre o vencedor na batalha de travesseiro! Sai! Oh! Pela boca! Você fez eu perder meu sono! Vamos lá! Deixa eu ir lá ver se tá ocupado pra ver! Só quero beber água! Só quero beber água! Não quero cair essa brincadeira, não! Oh! Vou mostrar pra você... Que eu que sou o fero, né? Batalha! Deixa eu ir lá! Ah! Ai, ai! Deixa eu dar uma olhada! Oh! 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 Quem tá aí dentro? Ninguém Casquinha, você tá fazendo a festa aí, cara Uhul, deixa eu dar uma vez Oh, é correto Casquinha, vamos ver Cara, esse acampamento é top Nós três no acampamento Mostrei, Lucas Agora que eu tô quente, eu já vou ficar, né Pode entrar então, vamos lá Vamos ver se o acampamento dele vai tá legal Igual o que eu fiz Alguns dias pra trás Pera aí, mas acampamento tem que ser no escuro Deixa eu apagar as luzes Oh, o casquinha tá acabando com o acampamento, Lucas Agora vai ficar legal, gente Tô entrando, Lucas Uhul Vamos lá, gente Acampamento Mas peraí Uhul, o quê? Oh, dessa vez eu vou escolher os lugares que eu quero ficar no acampamento, cara Uhul Já que você me acordou Ah, então você falou aí em cima Então eu fico aqui embaixo Nem deixa Casquinha, onde você quer ficar, Casquinha? Ih, eu tô dormindo já, galera Uhul Casquinha, olha o que tu quer ficar Aqui, vamos ver Aqui Vamos ver se aqui é... Uhul Uhul Mas logo que acabou o acampamento ele já derrubou tudo Até na parte da manhã não vai sobrar nada não Ele fica aí, nós ficamos do lado de casa Eu escolho, eu fico aqui Eu vou ser pequeno, cara Eu vou ficar aqui busquinha Isso, uh, que buu Ah, pode ficar aqui Nem pensar Não O Casquinha, eu acho que foi buscar alguma coisa pra comer Não Arreda, bora lá Eu quero ficar aqui agora Não Não Isso não é justo Toda vez ele que escolhe os lugares e agora eu não posso escolher Ele é mais comum Não, sai Arreda Deixa eu arrumar meu lugar Tá bom Isso, ó, beleza Cara, aqui é muito boa Vamos passar a noite toda aqui Uhul Isso aqui tá melhor que a cama Dormir em algum lugar diferente Sai pra lá Vai pro seu lugar, Lucas Isso, deita aí Você queria ficar aí Beleza Ah, eu só quero repousar E não quero mais nada Hum, tá bom São dez São dez horas da noite E agora eu quero dormir Mas o acampamento tem que ter história História? Aham Verdade Você começa Se não tiver história não é acampamento É Vamos aproveitar que está a noite E eu vou contar uma história pra você Que você vai ficar de cabelo em pé Tá bom Beleza? Eu vou fazer só um segundo Beleza então, beleza Eu vou começar, galera, com uma história Difícil Hum, tá Musiquinha de fundo Por favor É, essa serve Ó, era uma vez Um menino que andava sozinho pela floresta Para com isso Escuta a minha história Olha, e esse menino andava pela floresta à noite Procurando algo que só tinha na sua imaginação Só que ele conseguiu achar uma árvore que dá doces Balas e grosemas E ele pegou e comeu todas as balas e grosemas E quando ele voltou pra casa Ele não tinha mais nenhum dente na boca Ficou banguelo Assustador Ué A minha é muito mais Então conta a sua, conta a sua Vamos ver se a dele é melhor do que a minha Era uma vez um menino que estava mexendo no computador Ai meu Deus, eu tô com medo O nome dele era Lucas Bonitão É, perdi um pouquinho mesmo Aí ele achou um canal muito legal Que se chamava Lucas Asconcelos Isso é verdade, eu concordo O melhor canal do mundo É, isso aí realmente eu vi Aí ele foi lá e clicou no botãozinho de se inscrever E ele, ele viu que chegou a dois milhões Ai meu coração disparou Essa história é boa demais cara, toca aí Uhul Gostei Vamos mudar essa história E vai ser um pequeno desafio Beleza? Com essa garrafinha linda do Lucas Asconcelos Se você contar uma piada pra mim e eu rir com água na boca Eu perco Se eu contar uma e você rir Você perde Pode ser? Pode ser? Vamos lá então Coloca um pouquinho de água na boca Só um pouco Fica com ela na boca Ih, já perdeu já Já perdeu já Não consegue daí Eu vou lá Não, não, de novo Vamos lá, vai Coloca Pum Não aguenta não Olha, eu aguento Eu vou colocar aqui na boca Olha, eu vou colocar aqui na boca Hum 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 Não vai ficar sorrindo pra contar piada, não? Hum Hum Já veio no guentão, aí no guentão Tá, tá, vai Cê não aguenta Eu fiquei com água na boca Eu já ganhei Não, não, não Agora Cê vai contar o quê? Alguma piada? Ah Beleza, então ó, vou colocar água na boca, aí ó Hum Era uma Era uma vez Um menino Que ele foi andar na rua Aí ele encontrou o ovo e fez Hum Não entonei, não entonei Vamos ver agora É Olha, eu já sei Vamos ver aqui Tá, tem mais um pouquinho pro último desafio, galera Você vai querer? Vamos lá Eu vou contar a piada, vamos ver Tem que segurar a água na boca Pode começar? Ó Que que a galinha A galinha A galinha Que que a galinha falou pro quadro? Vai? Hum Pó, pó, pó 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 Pó, pó, pó Pó de pó Pó, pó Pó Ai, nojento Virou baba Esse saculejo Mas agora tá na boca virou baba Ah Então é isso aí, galera Vamos ficar aqui no acampamento legal Ai, 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 ai Banda pra cima Vamos dormir aqui no acampamento Se nós conseguimos, hein O acampamento que o Lucas fez Tchau, gente Tchau Tchau